Atenção, está entrando no ar o programa do 12. Prefeito é Eric de novo. É 12, pra seguir avançando, é 12 de novo. Nos últimos anos, Balsas viveu uma grande revolução. Grandes obras de alto impacto foram feitas pela cidade. Obras que somente com uma gestão competente e comprometida com o seu povo seria capaz de fazer e que trouxeram para a nossa cidade mais qualidade de vida, conforto, segurança e dignidade. Na infraestrutura fizemos muito. Fizemos muito asfalto, mas não foi só isso não. Vamos iniciar falando sobre a nova rodoviária de Balsas. Uma obra impactante, que trouxe muitos benefícios à nossa cidade. Hoje, Balsas tem uma rodoviária à altura do seu povo. Muito boa a estrutura, muito boa. Tem um local muito bom pra gente sentar, aguardar os ônibus. E até o atendimento, até o pessoal tá atendendo a gente melhor. Higiene, comodidade e a estrutura em si que tá muito mais bonita. Até pra quem chega e vê uma rodoviária que nem essa que via aquela antigamente, muito boa mesmo. É, realmente, a estrutura mudou. Agora tá uma estrutura realmente digna, uma estrutura segura, uma estrutura mais ampla, um local mais confortável. Tem uns lugares certinhos pra você sentar, ficar mais sossegado, mais tranquilo. Realmente melhorou muito. Outra obra que eu considero muito importante foi a Praça da Matriz. Obra essa, assim como a rodoviária de Balsas, feita com recursos próprios do município. A Praça da Matriz foi mais um espaço de lazer, beneficiando várias pessoas. As pessoas que moram no centro, que moram na Trisdela, que moram na Flora Rica, que moram no Cajueiro. Enfim, beneficiando muitas pessoas da cidade inteira. E isso serviu de modelo para o que vamos fazer no próximo mandato. Fazer várias praças, fazer vários espaços de convivência, lazer e prática de esportiva pela cidade inteira. Essa praça ficou maravilhosa. Um espaço que você pode observar, as pessoas já estão frequentando, fazendo seu lazer, trazendo a sua família pra frequentar esse espaço. Ficou maravilhoso. Toda estruturada. A gente percebe no que foi feito. Foi feito com qualidade, foi feito pra durar. Refeições com preços acessíveis a toda a população, com alto padrão de qualidade e acompanhamento nutricional. Assim é o nosso restaurante popular, uma grande conquista para a nossa cidade. Como vocês sabem, o restaurante popular, a obra do restaurante, foi executada pela prefeitura. Fizemos a obra com recursos próprios do município e a administração ficou a cargo do governo do estado, do governador Flávio Dino e do secretário e deputado Marcio Neize. Ou seja, uma parceria. A prefeitura entrou com o prédio e o governo do estado com a manutenção do restaurante popular. Então, realmente, um grande impacto na nossa cidade, em benefício de toda a população. Nossa, é uma bênção. Em primeiro lugar, tem que agradecer a Deus. Em segundo lugar, o doutor Eric. E espero que o pessoal venha, venha mesmo pra comer. É nota mil. Para se fazer uma gestão de grandes resultados, é importante o fortalecimento de grandes parcerias. Na gestão de doutor Eric e Celso Henrique, essas parcerias geraram frutos que irão beneficiar a população de balsas permanentemente. Outra grande obra muito importante foi a construção do Parque Centenário. Uma obra que foi feita em parceria com o governo do estado, onde trabalhamos muito, tanto na execução do projeto, tanto no pensamento do que seria construído. Sempre pensando num local onde traria uma transformação, não só naquele local onde foi construído, mas pra toda a cidade. E isso virou o Parque Centenário. Uma área de lazer, de esporte, de vivência. Uma área onde a gente vai passear com a família. Uma área que transformou, tanto ali na pista de caminhada, como na parte de cima, onde as famílias usufruem daquele espaço. Ficou um local que transformou toda a vida da família balsense. Uma coisa que em balsas, pela primeira vez, surgiu um parque desse, e aos finais de semana, ou meio de semana, durante a tarde, a gente tem um lugar pra ir, pra poder andar, andar de bicicleta, trazer as crianças, passar um momento mais agradável. E tá muito bom, muito bonito. E a administração do doutor Eric fez questão de seguir passo a passo, sabendo que ali viria uma obra que marcaria o centenário de balsas, mas marcaria também a administração séria do prefeito doutor Eric. Nossa cidade já estava precisando de um parque, de uma área de lazer, pra fazer caminhadas, pra trazer as famílias, pra fazer caminhada tardinha, à noite, final de semana. Além do Parque Centenário, essa grande obra, veio também outra grande parceria, que foi a construção da Praça da Catedral. Outra obra que trouxe ali melhoria da qualidade de vida pras pessoas que moram ali no centro da cidade. Foi uma obra pensada com as pessoas, com os participantes ali da Igreja Católica, e que pensaram o projeto ao redor da Praça da Catedral, junto com a Prefeitura. Quantas vezes ele se candidatava e eu voto nele sim. Porque foi ele que mudou, mudou tudo pra nós aqui. Aqui mudou totalmente. Agora tá maravilhoso. Através desse prefeito, mudou muito. É Eric na cabeça e no coração. Pra nós mudou demais. Pra mim foi uma benção. Que Jesus mandou pra nós. Balsas é outra Balsas. É outra... Renasceu em todos os aspectos, né? Saúde, educação. Mas o essencial principal, e até mais do que principal, foi feito. Basta olhar. Pra mim, doutor Eric, tem que continuar pra fazer o restante daquilo que ele não teve tempo de fazer em quatro anos. Ora, era muito a fazer, mas o essencial principal, e até mais do que principal, foi feito. Doutor Eric, é muito mais trabalho. Estamos há 44 anos morando em Balsas. Há muito esperávamos e lutávamos por mudança. Essa mudança veio através do doutor Eric, há quatro anos atrás. A nossa esperança é que ele volte pra prefeitura, continue na prefeitura, e que essa cidade continue sendo um canteiro de obras. Pra seguir avançando, é doze de novo. Essa rua, essa avenida, adivinha quem que fez? Mas se tu achou bonita, é só votar nele outra vez. Esse barco exuberante, nem de quanto tem que fez. Exuberante mesmo, é tu votar nele outra vez. E essa saúde, desse jeito ninguém fez. Se tu quer mais saúde, é só votar nele outra vez. Essa praça tão bonita, adivinha quem que fez? Tu dá uma corridinha, vai perder uma barriguinha, vai votar nele outra vez. Acertou bem na resposta, doutor Eric que fez. Pra acertar de novo, é só votar nele outra vez. Acertou bem na resposta, doutor Eric que fez. Vamos junto com esse povo. Você assistiu ao programa do doze. Prefeito é doutor Eric de novo. Obrigado.